Boa noite, galera! A gente é do Grupo Zente, nós vamos estar apresentando um pouco dos nossos projetos aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar usando o espaço da Campus Party, agradecer a rede FabLab Livre daqui de São Paulo, agradecendo a Prefeitura também pelo convite e a gente quer passar um pouco sobre o que a gente tem feito lá em São Carlos. Bom, eu vou começar dando uma breve introdução. Nós somos um grupo extracurricular formal da USP, desde 2014 desenvolvemos atividades na área aeroespacial e é basicamente o que a gente vai falar. Atualmente, nós contamos com cerca de 60 membros, não só da USP, também da UFSCar, do Instituto Federal de São Paulo, lá em São Carlos, e de vários institutos, não só de engenharia. A gente tem pessoal de praticamente todas as engenharias em si falando, pessoal de química, biologia, física. É um grupo bem interdisciplinar, bem bacana que a gente vai apresentar. Bom, vou começar apresentando a motivação da gente estar aqui e a motivação da gente ter feito tudo o que a gente fez até hoje. Quando a gente pensa em espaço, a gente pensa em grandes espaçonaves, em alta tecnologia e grandes recursos utilizados para mandar objetos, pessoas e fazer em si a exploração espacial. Mas talvez a gente pensou, pode ser que seja possível explorar o espaço com baixos recursos, digamos, em dinheiro e talvez não necessariamente a gente precise de um foguete, ser uma companhia espacial, formal e a gente pode buscar outras tecnologias para poder fazer isso. E a gente começou com uma proposta do grupo de estar desenvolvendo balões estratosféricos. O que seria um balão estratosférico a gente vai apresentar mais para frente, mas a base da ideia é a gente pode chegar até próximo do espaço com, por exemplo, um pouco de gás hélio, um balão de látex e algumas sondas, um arduino e algumas coisas e fazer experimentos muito próximos de um ambiente que a gente encontra no espaço em si. Mas o Zenit não quer parar por aí. Atualmente a gente está na parte dos balões, mas a gente quer desenvolver um CubeSat também. Isso é um exemplo de um CubeSat do ITA e a gente vai estar começando esse ano algo parecido com isso. Bom, falando sobre estratosfera, a gente vai apresentar as sondas. Até hoje o Zenit lançou três sondas. A gente está trabalhando na nossa quarta e a gente vai falar também, mas basicamente a gente manda experimentos tanto de crianças quanto de instituições que fazem experimentos científicos para a estratosfera com os balões como apresentado ali. Bom, galera, primeiro a gente procura explorar o espaço também, certo? A gente envia experimentos e a gente gostaria muito de pegar e enviar alguma coisa para o espaço bem distante, altitudes acima de 100 quilômetros. Porém, isso é muito caro. Para fazer qualquer lançamento, os estudos são absurdos. E para isso, um grupo de graduação fica na mão, porque a gente não consegue. É muito difícil conseguir a verba para isso. Então, a gente precisa achar uma outra alternativa. Bom, o que a gente procura é um lugar na nossa própria atmosfera, onde a gente consegue simular uma situação parecida com a do espaço, porque assim a gente pode atingir mais facilmente e com um custo bem mais baixo. Aqui, a gente pode ver que tem várias camadas da atmosfera explicando sobre temperatura e ali está em destaque a estratosfera. A estratosfera é uma camada da atmosfera que vai de aproximadamente 12 quilômetros até uns 50 quilômetros de altitude e nela está contida a camada de ozônio. E essa é a camada que a gente foca para explorar. Agora, por que é uma região interessante para a gente fazer isso daí? Bom, a estratosfera tem condições muito extremas, condições de temperatura extremamente baixa, a pressão extremamente baixa, cerca de 100 vezes mais baixa do que aqui. Sem contar que a radiação lá é muito alta, a radiação ultravioleta, o qual é muito nociva para qualquer ser vivo, qualquer coisa que esteja lá. E o que acontece? Lá, a altitude que a gente manda nossos sondas, nossas coisas, que a gente foca em estar, é uma altitude de aproximadamente 30, 35 quilômetros. Nessa altitude, a camada de ozônio já foi quase inteira passada. Então, o que acontece? O raio ultravioleta, que chega ali, principalmente os raios UVB e UVC, que são extremamente energizantes e nocivos para qualquer matéria orgânica, eles ainda estão muito intensos e a gente consegue mandar experimentos ali e simular uma situação espacial. Um lugar com uma temperatura muito baixa, uma pressão muito baixa e a radiação cósmica é extremamente alta. Bom, como que a gente faz para chegar lá? A gente usa os balões meteorológicos ou o balão de pressão zero. São essas as opções que a gente tem. O balão meteorológico, ele normalmente é feito de látex, a gente infla ele com o hélio e assim a gente consegue enviar ele para altas altitudes. E o que acontece? Ele é inflado aqui, conforme vai subindo a pressão vai diminuindo e por diferença de pressão o diâmetro do balão vai aumentando. Na hora que ele chega em uma altitude de aproximadamente 30, 35 quilômetros, ele estoura porque o diâmetro já não aguenta. Por exemplo, as nossas sondas, quando a gente manda, elas saem daqui com um diâmetro de aproximadamente 2 metros e quando chega no ponto que ele estoura, ele está a mais de 10 metros de diâmetro. Então, aproximadamente 8 vezes de volume diferente. Também tem o balão de pressão zero. Ele é uma alternativa mais cara, ainda mais barata que mandar as coisas para o espaço, mas o que ele faz? O balão de pressão zero, quando ele é inflado, ele é feito para aguentar. Quando ele chega no máximo dele, ele não expande mais, ele vai ficar parado. Ele vai ficar na mesma altitude e não vai estourar. Então, com isso, a gente consegue mandar experimentos para a estratosfera e ele fica mantido ali por um bom tempo. Ele fica até a corda ser estourada ou até degradar, que é uma coisa que demora bastante para acontecer. Tendo isso, agora a gente majoritariamente usa os valores meteorológicos para essa exploração. Agora, só falta uma coisa para a gente conseguir mandar para qualquer coisa para a estratosfera. Que é essa parte da estelação. A gente precisa de autorização para enviar qualquer coisa para o espaço. Por quê? Porque pode passar avião, pode passar qualquer coisa ali e causar um acidente caso a gente, caso a gente, caso a gente, caso uma colisão. Então, o que a gente faz? A gente pede uma autorização para a Força Aérea, para essas entidades, que são o SINDACTA, o DCEA. E a gente emite um documento chamado NOTAM. NOTAM vem do inglês Notice to Airmen. Que, na verdade, é um aviso ao aeronavegante. Esse NOTAM, ele nada mais diz que aquele espaço aéreo está reservado por determinado tempo. E todos os pilotos de avião vão estar sabendo sobre isso. Eles vão receber essa notificação. E assim, eles vão poder desviar o curso de onde está passando esse objeto que está sendo lançado. E assim... E assim, a gente pode lançar qualquer coisa com segurança. Bom, gente, boa noite. Meu nome é João Vitor. Como o Marco disse, a área espacial é uma área bem multidisciplinar, né? Então, é necessário que pessoas que estejam envolvidas no projeto, pessoas de diferentes cursos envolvidas no projeto, e eu vou explicar para vocês um pouco de como funciona a divisão dentro da equipe, a atual estrutura da equipe. Temos o subsistema de estruturas. O subsistema de estruturas é responsável pelo desenvolvimento do formato da sonda, escolher o melhor material para a sonda, ensaiar os materiais. O subsistema de embarcados é o subsistema responsável pela eletrônica que vai na sonda. O subsistema de energia é o subsistema responsável pelo forne... Como já diz o nome do subsistema, né? É o subsistema que trabalha em cima do desenvolvimento da tecnologia, que vai fornecer energia para alimentar a eletrônica que está na nossa sonda. O subsistema de energia atualmente tem trabalhado com tecnologias que envolvem baterias de lítio e placas solares. O subsistema, logo seguintes, relações externas, recursos humanos, é o departamento científico... Não. Relações externas, recursos humanos e financeiros são mais para a área de gestão da equipe. E o departamento científico é um departamento da equipe que tem esse lado mais para a área da... que trabalha junto com a área de astrobio, né? Então tem mais esse desenvolvimento para o científico, não tanto na parte de engenharia. Bom, a nossa primeira sonda lançada, como já foi dito, foi a Garatea 1. Ela foi lançada no primeiro semestre de 2016. A Garatea 1, ela foi premiada, né? Ficamos em segundo lugar com o melhor experimento no desafio Global Space Balloon Challenge. É um desafio proposto pela Universidade de Stanford e o MIT. Eles desafiam pessoas e equipes no mundo inteiro que lançam balões estratosféricos. Bom, essa é a Garatea 2. Ela foi lançada no segundo semestre de 2016. Aqui são algumas fotos das etapas do projeto. A Garatea 2, ela foi lançada da cidade de São Carlos, assim como a Garatea 1, no campus da USP, lá em São Carlos. Ela atingiu em torno de 29 quilômetros de altitude. Como o Marco disse, os nossos experimentos ficam nessa faixa, próximo aos 30 quilômetros, ou até 35 quilômetros de altitude. A Garatea 1 também atingiu altitude muito próxima dessa. A diferença dessa Garatea 1 para a Garatea 2. No experimento científico, os organismos extremófilos que foram lançados para o espaço foram diferentes, preparados pelo Núcleo de Astrobiologia aqui da USP de São Paulo. Experimentos já um pouco diferentes. A sonda também levou computadoras do Instituto Maior de Tecnologia, uma universidade aqui de São Paulo. E a diferença principal, que eu acho que eu consideraria, é o desenvolvimento da nossa telemetria. A nossa primeira sonda não contava com o sistema de telemetria, então os dados eram armazenados num cartão SD. Corria o risco de a gente perder esses dados devido a alguma falha da eletrônica no espaço. Então, o desenvolvimento da telemetria foi essencial. Por exemplo, se o sistema da eletrônica falhar lá em cima, a gente perder os dados, não vai ter um problema de... Por exemplo, os dados vão ser coletados em tempo real aqui. A telemetria manda os dados coletados pelos sensores em tempo real. Então, se a eletrônica falhar lá em cima, a gente tem esses dados aqui na Terra. Bom, a Garatea 2 foi exposta aqui na Campus Party ano passado. Nós fomos uma das equipes premiadas como projeto de destaque em 2017. A Garatea 3 é uma sonda que vai ser lançada ainda em abril deste ano, provavelmente. Bom, a diferença principal, como vocês podem ver na imagem da sonda, está no formato. Nós trabalhamos num formato agora modular, então a sonda que vai ser lançada, a Garatea 3, pode ser utilizada, a estrutura pode ser utilizada para as próximas sondas. A principal diferença também está no material. A Garatea 3, que é essa aqui, ela é toda de fibra de carbono, então ela ficou bem mais leve, bem mais resistente ao impacto, por exemplo. E quanto à parte da eletrônica, a diferença da eletrônica pela Garatea 1, Garatea 2 e Garatea 3, eu vou passar para o Francesco falar um pouco para vocês. Não sei se vocês viram antes, mas as eletrônicas eram bem feias. E é basicamente o que a gente está trabalhando para mudar. Como o Vital falou, a maior diferença da Garatea 2 para a Garatea 1 foi a telemetria. Na Garatea 3, a gente está trabalhando em implementar novos sensores junto com a transmissão de dados. A gente está transmitindo dados em uma velocidade superior à da Garatea 1, ainda da Garatea 2, ainda utilizando o mesmo sistema da Garatea 2, mas agora com um novo sistema utilizando a tecnologia LoRa. E a gente também está tentando não só transmitir dados de temperatura, pressão e umidade, mas agora transmitir imagens. Então, em tempo real, a gente vai ter fotos vindo da sonda para a gente acompanhar o voo durante o percurso inteiro. A ideia inicial é transmitir uma foto a cada cerca de um minuto. Uma foto a cada cerca de um minuto e depois a gente quer tentar um vídeo. Não sei se dá para ver bem, mas a primeira imagem ali é o nosso membro da eletrônica. Ficou meio estranho, mas foi a primeira imagem transmitida dentro do nosso laboratório. Digamos que foi bem emocionante ver a gente conseguir remontar uma imagem sendo transmitida com uma velocidade super baixa, com pouquíssimo consumo de energia e pensar que isso pode ser utilizado no espaço, na estratosfera. E também a gente tem um desenvolvimento dos outros subsistemas bem bacana. Nós conseguimos validar nosso próprio paraquedas. Nós chegamos em uma geometria de paraquedas com base em ensaios de túnel de vento, como, por exemplo, esse aqui no meio. E agora a gente consegue, por exemplo, dimensionar o paraquedas para a massa que a gente quiser. Como o Vital falou, a ideia é utilizar a Garatea 3 mais de uma vez. Então, se a massa da sonda mudar, porque mudou o experimento ou alguma outra coisa, a gente já sabe como fazer. E a Garatea 3 não voou ainda para a estratosfera, infelizmente. Por mais que ela seja a nossa quarta sonda, vocês vão descobrir daqui a pouco sobre o projeto educacional. Mas ela está aqui na Campus Party, passando com a gente. Quem quiser conhecer mais, ela vai estar aí. E ela até arrumou um balão ali, mas pena que a gente não pode soltar esse. Vou passar para o Rafael. Boa noite, pessoal. Sou o Rafael, membro do Departamento Científico do Zenit. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o experimento propriamente dito. Então, aqui de cara eu já mostro para vocês algumas amostras enviadas lá na primeira missão, na Garatea 1, que, como o Vital já disse, foi premiada e vocês podem ver. Essas amostras do lado de lá, eu não vou me arriscar a falar o nome delas, tá? Ficar a cargo de vocês. Mas os tipos, sim. Nós tínhamos três tipos de levedura e dois tipos de bactéria. Algumas observações sobre elas. As três primeiras isoladas lá no deserto do Atacama, numa área de alta atitude. E essa quarta aqui era radio-resistente. Então, vamos lá. Os resultados... Dessa vez foi rápido, né? Apresentei e já estou dando resultado. Mas aqui vocês podem ver, nessa primeira coluna, é quando você prepara a amostra. Não tem nenhum tipo de movimentação nela. Você não faz nada com ela. Depois disso, você desidrata ela. Então, você pode ver. Tem laser aqui também? Não tem? Eu vou apontar. Eu sabia que eu não ia conseguir ficar sentado. Aqui vocês podem ver que com a desidratação, ela já sofre uma perda, né? Já tem uma certa decomposição dela. Aqui, nós temos dois tipos. Essa primeira aqui ficou bem ruim, vocês não conseguem ver. Mas existia aqui um tipo de controle, né? Então, o controle, para quem não é familiarizado com missões espaciais, é a mesma coisa que vai na missão, só que ele fica em terra. Então, ele não sofre nenhum tipo dos danos, nenhum tipo da radiação, da questão de pressão, lá no espaço. Ela fica aqui na Terra. Aqui, nós temos lá na sonda, uma que é exposta e uma que não é exposta. Então, vocês viram nas imagens anteriores? Tinha aqui em cima o lugar onde ficavam as amostras. Por cima, é o que a gente chama de exposta, que era exposta à radiação solar, por isso exposta. E a de baixo, ficava protegida disso, por isso não exposta. Ah, e vocês podem ver que algumas tiveram bastante deterioração. Mas, nenhuma das que nós apresentamos, de fato, veio a óbito, né? Nenhuma foi totalmente perdida. Quer dizer, perdida até foi. Essas últimas duas, nós não temos dados dela, nós perdemos pelo caminho. Mas, em questão de sobrevivência, não aconteceu de nenhuma espécie ter perda total, perda celular total. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o estágio que o João Vital e eu fizemos no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, no acelerador VX, e falar qual é a relação desse estágio com a missão lunar. Eu vou ver se eu consigo ficar um pouquinho sentado. Vamos lá. Lá no LNLS, nós preparamos amostras. Então, essas amostras que voaram, o pessoal lá do grupo de astrobiologia já tinha preparado. Então, foi a nossa vez de colocar a mão na massa. Então, essas amostras que nós fizemos, que vocês podem ver um substrato. Para quem não é familiarizado, substrato, aqui é um regolito lunar. Só que não é que, de fato, é algo da Lua. É algo aqui da Terra mesmo, mas que simula, quando você faz tratamento de imagem com luz e tal, que depois eu vou explicar mais um pouquinho, simula como seria esse tipo de solo lunar mesmo. Então, você não precisa, de fato, fazer isso com solo lunar, até porque seria muito caro, né? Fazer coisas só com coisas originalmente da Lua. Então, vocês podem ver aqui que nós tivemos substrato de Marte, da Lua, e alguns outros tipos encontrados também em Marte, mas aqui na Terra também. Então, junto com o substrato, que é o que mais tem, porque se você pensa, se você for encontrar algum tipo de ser vivo, ser vivo não, mas de coisa viva, por exemplo, beta-caroteno ou clorofila, você precisa, você vai ter pouco em muito substrato, em muita terra. Vamos dizer assim, é muita terra para pouca coisa viva. Então, você faz essas misturas que eu vou mostrar. E aí tem vários tipos, né? Você faz produção de pastilhas, e as pastilhas são, de fato, pastilhas. Elas são bloquinhos, parecem até comprimidos. Depois eu vou mostrar umas fotos, eu acho que tem uma foto aqui. E filmes finos. Filmes finos são, você pega uma lâmina de vidro e coloca esse aerógrafo, que eu não sei se alguém já mexeu com outras coisas, mas a aerógrafo não serve só para isso, né? Então, ele vai respingando, ele vai jorrando bem, assim, mas bem de pouquinho nessas lâminas de vidro. E com isso você consegue fazer análise por reflectância e também por outros métodos. Transmitância, por exemplo. Então, você usa algumas fontes de luz e, inclusive, nós fizemos uma adaptação para simular um LED. Porque o LED, na verdade, é uma luz que... Bom, tem a luz branca, né? Que são todas as faixas do espectro. E o LED, ele só deixa passar uma faixa, né? Só um pedaço dessa faixa. Que aí caracteriza a cor do LED. E isso foi mais uma coisa que nós fizemos lá para testar o comportamento delas expostas a esse tipo de luz. Vamos lá. Aqui, mostrando rapidamente alguns equipamentos que nós utilizamos. Aquele UV-Vis de bancada. Então, ele é o método de transmitância, né? Então, você vê o que é... Porque esse aparelho, ele joga uma luz daqui, passa pela sua lâmina de vidro e é recolhida a informação do lado de cá. Então, o que é transmitido, quer dizer, a gente analisa o que foi transmitido. Por isso, transmitância. E reflectância, como o nome já diz, você joga a luz e pega o que foi refletido dela. E aí, você faz a análise. E depois tem até o gráfico, né? De clorofila e de beta-caroteno. Que isso gera uma curva característica. Esse tipo de pigmento gera uma curva característica. E o porquê desse pigmento, né? Tanto a clorofila quanto o beta-caroteno, elas foram estudadas, é claro. A gente não vai fazer um negócio simplesmente por... Ah, achei legal porque uma é laranja e a outra é verde. Eu sou palmeirense. Não, não é assim. Elas são encontradas. Por exemplo, clorofila, espirulina, né? Pra ser mais exato. É algo que encontra-se quando se tem vida. Então, sempre você vai acabar encontrando isso. Então, nada mais justo que colocar esse tipo de amostra, né? É, mas... Aqui vocês não estão dando pra ver, mas aqui é uma foto dele e eu tristes. Porque o estágio acabou, né? Dourou só um mês. É uma pena. Mas então, esse trabalho todo, todo esse tempo dedicado por nós, tem uma relação direta com a missão lunar. Então, acho que nós não comentamos ainda, né? 2021 deve acontecer a primeira missão lunar brasileira. Depois, se você quiser comentar mais um pouquinho também. E os experimentos astrobiológicos de vão voar pra lá vão ser feitos pelo grupo de astrobiologia, do professor Douglas, do professor Fábio. E nós fomos exatamente trabalhar com eles. Então, esse começo de trabalho, essa produção de pastilha, produção de filme fino, que é uma coisa que, pra quem conhece, sabe que é relativamente básico, não foi feita em vão. Foi exatamente o começo de um trabalho que vai durar muito tempo. Então, até mesmo a escolha do método de análise começou a ser feita conosco lá em Campinas. Então, porque tem que se fazer a análise de qual tipo de medida você vai fazer quando mandar o CubeSat lunar. Então, vamos lá. Ah, bom. E o que nós esperamos dessas pesquisas é o que o ET Bilu deixou pra gente de conhecimento, de mensagem, né? Aquela mensagem que eu deixo pra vocês aqui e vou deixar o João falar. É isso aí. Só quero que busquem conhecimento. Boa noite, gente. Meu nome é João. E eu vou falar um pouquinho da terceira ação que a gente mandou. Um pouquinho da terceira ação que a gente mandou, que fugiu um pouquinho do objetivo das duas primeiras missões, da Garatea 1 e da Garatea 2, mas usou a mesma plataforma de engenharia que a gente criou. Usou os mesmos embarcados, os mesmos sensores, as mesmas estruturas. Mas aqui o objetivo é diferente. O objetivo dessa missão está relacionado com um dos pilares do grupo, que é criar engenharia e ciência de ponta e expandir o setor aeroespacial brasileiro. E pra isso, a gente resolveu mandar experimentos de escolas de educação privada e pública, de ensino médio e fundamental para a estratosfera. Aqui é a foto do projeto, que foi mandado em junho do ano passado. O projeto começou em 2016. A gente se inspirou no projeto do americano, da GP Aerospace, que ela já desenvolveu desde o começo dos anos 2000. E algumas equipes brasileiras tentaram implementar esse projeto, que é de mandar experimentos de estudantes, um projeto nacional para mandar experimentos de estudantes para a estratosfera. Só que nenhum grupo tinha conseguido até então, aqui no Brasil. Então, ano passado, a gente tentou fazer isso. e em fevereiro a gente lançou o edital, no fevereiro do ano passado a gente lançou o edital, a gente mandou para 40 escolas e cerca de 20 começaram a participar do projeto e no final, 18 escolas mandaram experimentos com a gente. Como eu falei antes, os experimentos foram mandados em junho. A gente criou duas categorias de experimentos, que eram os PongSets e os Kensets. Os PongSets eram experimentos menores para as escolas de ensino fundamental e os Kensets eram experimentos um pouquinho maiores de escola de ensino médio. Pode passar. A gente desenvolveu os projetos junto com as escolas e a gente conseguia... Uma das coisas que a gente cobrava das escolas era que o projeto tinha que ter uma metodologia científica e um vazamento teórico. E foi muito legal porque, por causa disso, os professores conseguiram desenvolver ciência de verdade e, acima de tudo, aplicar o que os alunos viam em sala de aula. Então, foi bem legal. Aqui eu vou dar alguns exemplos de alguns experimentos que algumas escolas mandaram. Ali em cima, à esquerda, é a escola de Saca, a Cavalcante, lá de Fortaleza. Eles fizeram um sensor de velocidade de som, isso mesmo eles fizeram, eles não compraram, foi bem legal. E eles conseguiram medir a velocidade do som conforme a sonda subia na estratosfera. Ali à direita, é a escola... é o Dante, o Dante Ligieri. Eles mandaram sementes de somateiros para ver se eles sobreviveriam às ambientes da estratosfera. Aqui à esquerda, a escola de Nalmester, de Ponta Grossa, no Paraná, onde eles mandaram tintas. E o objetivo era ver o que ia acontecer com as tintas de parede mesmo, com a radiação, por causa da radiação. Aqui tem um pouquinho mais de experimentos, eu vou tentar ser bem breve. ali em cima, foram experimentos de uma galera bem nova, de quinto ano, lá de São Carlos, onde eles mandaram um mascotinho da turma para servir de inspiração e algumas sementinhas para ver se elas nasciam em comparação com alguma espécie que eles deixaram aqui na Terra. O que foi bem legal é que a professora dessa escola, ela conseguiu desenvolver o projeto ao longo do ano inteiro. Então, era uma turma de quinto ano, ela desenvolveu com a turma inteira e ao longo de todo o ano, ela conseguiu desenvolver um projeto e usar o que as crianças fizeram com o projeto para mostrar os conceitos científicos e físicos e químicos através das analogias feitas com o projeto. Foi bem legal. Só o último exemplo é esse aqui de baixo da escola Mackenzie. A escola Mackenzie mandou mandou ácaros ácaros de aves que voam muito alto e eles queriam estudar como é que o ácaro comportava se eles fossem mandados mais alto ainda. O que foi um experimento bem legal. Foi muito, muito massa o que a gente fez no passado. A gente pegou o relatório das escolas que eles tinham mandado para eles mandarem o projeto. A gente teve que aprovar eles, eles passaram para uma comissão para ver se o projeto tinha o que a gente pedia para eles terem. e depois disso eles mandaram os resultados do experimento. Então eles conseguiram fazer ciência mesmo que bem básica mas eles conseguiram fazer ciência de verdade. Foi um negócio bem legal mesmo. Pode passar. E depois com o sucesso do projeto do ano passado a gente está fazendo mais uma edição. A gente está chamando de Garatea E e agora a segunda edição. Se tudo der certo o lançamento vai correr em agosto dia 18 de agosto desse ano e o objetivo é que as escolas desenvolvam o projeto ao longo desse primeiro semestre de 2018. As inscrições estão abertas o objetivo é que agora a gente mande 50 experimentos mas a gente quer o máximo de escola possível para que eles consigam escrever os experimentos deles e aí passem para um processo de seleção onde a gente vai ver os projetos que tem o perfil da Garatea E e aprova ou não. Todas as informações se alguém for um professor aqui ou entusiasta e gostou do projeto podem ser acessadas no site edu.garatea.space Aqui é o site aqui tem um formulário de inscrição tem todos os editais e tal. Foi bem legal ano passado e esse ano a gente quer aumentar mais ainda a gente está buscando apoiadores agora e é isso. Obrigado. Bom pessoal acho que a gente ainda tem um tempinho se alguém tiver alguma pergunta alguma coisa pode fazer. Boa noite eu gostaria que vocês entrassem com mais detalhes sobre a missão lunar que o grupo está se envolvendo se for possível obrigado. Bom a missão lunar ela vem da iniciativa Garatea a missão lunar ela tem como objetivo mandar um CubeSat que é um satélite de tamanho reduzido mais ou menos tamanho de uma caixa de sapato para a órbita lunar é uma coisa que não aconteceu ainda em nenhum lugar do mundo ninguém mandou um satélite desse tipo para a órbita lunar e a gente quer mandar com esses experimentos que o Rafael comentou qual que é o objetivo desse experimento é fazer análise dessa vida desses seres no espaço profundo porque a radiação na órbita lunar ela é diferente daqui da Terra aqui a gente é protegido pelo campo magnético da Terra enquanto na Lua alguns momentos quando algo está em órbita da Lua em alguns momentos ela entra no campo magnético da Terra e em alguns momentos ela sai esses momentos que ela está fora do campo magnético da Terra são como se tivesse alguma coisa no espaço profundo mesmo como se você estivesse mandando uma sonda para uma distância muito grande e ali a gente pretende fazer análise tanto desses seres dessas leveduras dessas bactérias quanto de tecido humano para juntar material para fazer pesquisa para desenvolvimento de novos por exemplo trajes espaciais ou proteção para os astronautas então é um projeto com um cunho científico bem grande e também tem o projeto do IMP no meio que o Francesco vai explicar melhor o que eu queria falar vocês devem estar me imaginando a gente está falando ali de um balão super barato ultra low budget para fazer experimentos acessíveis na estratosfera agora a gente está falando de CubeSat lunar acontece que a idealização do Zenit veio junto com o engenheiro Lucas Fonseca ele não está presente aqui hoje quem quiser pesquisar sobre ele ele é um cara muito bacana mas quando ele voltou para o Brasil do trabalho dele que ele estava fazendo na Agência Espacial Europeia ele trouxe um projeto na temática aeroespacial ele levou isso para a USP os alunos adotaram super bem a ponto de criar um grupo extracurricular e a ideia desde o início era fazer o CubeSat que nem a gente falou acontece que o Lucas teve oportunidades muito boas de firmar parcerias muito fortes aqui no país a ponto de conseguir o apoio de instituições para fazer a missão lunar então no meio tempo onde a gente estava desenvolvendo os balões as sondas super baratas e tal apareceram oportunidades de se trabalhar em algo muito maior claro não é o Zenit que vai fazer um projeto de 35 milhões de dólares são várias instituições a gente já tem o ITA o INPE a MAUA o LNLS a USP tanto de São Paulo quanto lá de São Carlos a PUC do Rio Grande do Sul nós temos vários grupos que vão estar trabalhando nos subsistemas da sonda tanto na parte do BUS na parte de engenharia quanto na parte científica o que é legal de notar aqui é o Zenit está conseguindo cumprir sua proposta inicial de aproximar os alunos do setor aeroespacial vocês podem ter visto que a gente tem tanto ali o pessoal soldando o Arduino na hora desenvolvendo as placas prototipando desenhando quanto o pessoal trabalhando dentro da LNLS um dos aceleradores do Cicrotron referências mundiais e agora a gente está conseguindo entrar na missão lunar e isso vai ser muito bacana não só para o Zenit mas para todo mundo que está sendo envolvido com isso e todo mundo que está sendo incentivado e lógico isso se estende até o projeto educacional é isso que a gente quer a gente quer possibilitar que crianças participem também e que também se motivem e quem sabe no futuro criem grupos como o Zenit ou mesmo empresas fortaleçam o setor aeroespacial brasileiro alguém tem mais alguma pergunta? eu queria saber mais ou menos quanto tempo que vocês levaram para construir essas estruturas e toda a parte eletrônica e o custo também tanto dos dois que vocês trouxeram dos dois projetos vou começar com a primeira sonda traumatizante HLT1 o grupo ele começou em 2014 como eu falei bem no comecinho mas o desenvolvimento da sonda em si só começou em 2015 mas a gente não tinha grana estava capenga em vários setores assim e só no começo de 2016 o grupo falou não vamos fazer uma sonda e vamos fazer uma sonda custa o que custar e surgiu a oportunidade da Global Space Balance Challenge que era dois meses depois que a gente falou vamos fazer uma sonda então a primeira sonda foi super corrida a gente usou formas por exemplo prototipagem rápida muita impressão 3D a gente usou materiais que tinha no lab improvisou bastante coisa muita coisa a gente desenvolveu e deu certo funcionou foi bem bacana mas ela foi uma sonda rápida o custo dela foi em torno de 5 mil reais e historicamente tem sido esse o custo médio das sondas mas a Garatea 1 foi a mais corrida a Garatea 2 foi feita aproximadamente 7 meses depois lançada o desenvolvimento começou assim que a gente fez a Garatea 1 foi ali que o grupo começou a ser reconhecido dentro da USP mais pessoas vieram querendo participar então a gente conseguiu desenvolver esse projeto um pouco mais complexo depois a Garatea Educacional ela praticamente a gente lançou a Garatea 2 e a gente falou putz e agora a gente quer fazer mais sondas mas tinha a ideia do projeto educacional na semana seguinte a gente começou o projeto educacional durou mais ou menos sete meses também a gente lançou a sonda e foi muito bacana nesse meio tempo a gente quis fazer a Garatea 3 então o grupo meio que se dividiu para conseguir fazer as duas sondas mas o desenvolvimento da Garatea 3 está sendo bem mais complexo a gente está investindo muito mais no desenvolvimento em si principalmente da parte eletrônica a estrutura como o Vital falou a gente quer fazer uma sonda modular então ela está em um ano de desenvolvimento ela deve voar entre um ou dois meses mas depois que ela voar a ideia é ela já está pronta é nossa estrutura padrão a gente põe qualquer experimento a qualquer hora e falando na questão de experimentos uma coisa interessante citar que no comecinho a gente acabava desenvolvendo quase que paralelamente quer dizer a gente tinha as informações dos experimentos o que eles precisariam para voar mas era totalmente feito o experimento no lugar e a sonda no outro o objetivo do departamento científico que eu já comentei anteriormente foi exatamente fazer com que nós dentro do grupo também começássemos a ter uma certa facilidade em mexer com isso e entender o que nós estamos fazendo então o grupo o departamento em si é relativamente novo mas ele nasceu com esse objetivo de todo mundo que está envolvido com a construção da sonda todo mundo que está envolvido com os experimentos saiba do começo ao fim o que acontece porque isso é importante porque se os dados começam se as informações começam a não bater a coisa não vai para frente bom rapidinho só para explicar uma coisa que o Francisco já falou vocês devem estar se perguntando por que a sonda está pronta e não foi lançada ainda é porque dezembro, janeiro e fevereiro aqui no sudeste principalmente em São Paulo é um período muito chuvoso e o clima é bem estável então não dá para lançar a sonda nessa época por isso que a gente está aguardando o momento para o clima estabilizar mais alguma pergunta? cara a minha pergunta é a seguinte até agora não fiz para nenhum palestrante que subiu nesses palcos como é ser uma pessoa relevante porque na moralzinha digamos honestos o que vocês estão fazendo aqui é muito pioneiro para o nosso cenário imagina só até porque estão levando isso para as escolas que criança pode falar assim olha eu conheci um projeto espacial brasileiro tem um BR jogando Rue BR na estratosfera como é que você é uma pessoa relevante que está fazendo alguma coisa que não é execrável que se sumir alguém vai perceber resumindo a pergunta como vocês estão se sentindo em relação a esse projeto como é que está a emoção de estar dentro de uma coisa muito pioneira parabéns aí para todo quer falar? olha eu acho que a gente não se sente assim como uma pessoa relevante mas o que eu queria falar é que o primeiro negócio é fazer o que você acredita todo mundo que está dentro do grupo faz o que acredita faz o que ama e pessoalmente eu sempre gostei muito da área aeroespacial e eu também acho que eu me sinto realizado eu sinto que eu estou fazendo o bem para o Brasil inteiro participando do projeto educacional e levando a área espacial para o Brasil mas eu acho que ser relevante é isso é fazer algo que você gosta e algo que faz bem para 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 o seu país para a sua região em geral e talvez eu não me sinto bem por ser relevante mas eu me sinto bem por eu achar que eu passo bem foi uma frase poética mas é isso eu só queria falar rapidinho eu também concordo completamente com o João não é ser relevante é fazer algo relevante e muito provavelmente a gente teve oportunidades que outras pessoas não tiveram de desenvolver isso porque a gente conhece o Lucas a gente dormiu todos os dias da última campfire na casa do Lucas e tem um contato muito bom então desenvolver o projeto para a gente foi facilitado o que a gente quer fazer é algo relevante possibilitar que outras pessoas também possam fazer não só sonhar e eu acho que é isso que a gente está conseguindo tanto com as partes científicas instigando o pessoal ali que gosta mais de programar de desenvolver quanto com as crianças dentro do ensino médio dentro do ensino fundamental se a gente conseguir fazer a criança olhar para cima um pouco e perguntar putz será que eu posso fazer alguma coisa além será que o Brasil pode fazer alguma coisa nesse setor e isso é bacana não é ser relevante é fazer algo relevante gente o nosso tempo infelizmente acho que está esgotado então eu só queria agradecer a presença de todos aqui e muito obrigado pela atenção obrigado